A roxadeira extremo sul, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo sul, a roxadeira extremo sul, o estourado de Itabuna 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 A roxadeira extremo, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo, o estourado de Itabuna Bota, 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 bota A roxadeira extremo, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo sul, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo sul, o estourado de Itabuna A roxadeira extremo, 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 o estourado de Itabuna Ae meu parceiro, só pra falar que nós voltou, tá ligado né? E que você gosta muito Ai Tarum, tá bom, é a turma do Gangaceno moço Alô Dona Tereza Veste com a bunda, veste com a bunda Veste com a bunda, veste com a bunda Bunda, 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 bunda É o impacto do meu estúdio batendo na tua bunda Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Oh, fica com a bunda no alto Asda com a bunda no alto, vai Fica com a bunda no alto Vai até as alturas Senta com a bunda no alto Senta com a bunda no alto Vai até as alturas Pega com a bunda Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Deitada na cama Descalço pelada Olhando pra mim Com a cara de zavada Vai tomar rajada Toma rajada Toma rajada A roxadeira estrela sul O estourado de tabula Vai tomar rajada 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 Toma rajada Toma rajada Toma rajada Toma rajada Vai tomar 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 rajada Estão falando da Baculho sério Estão falando por aí Baculho sério Estão falando por aí Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não, não Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Se tiver uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Se tiver uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Se tiver uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Se tiver uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Se tiver uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Tiveram uma coisa que coloca na capa Aê, canga beat na produção é outra parada, entendeu? Ha ha, então bora Maninho a nave E aí canga Que é o MC, mas eu não sou sexo, hein? Quando o cangaceiro tá tocando, ninguém consegue ficar parada Ela balança, balança, balança Dá pra que ela balança, balança, balança Ela balança, balança, balança Dá pra que ela balança, balança, balança É o canga que manda pra ela É o canga que manda pra ela Que senta, que estoura Que ela vai pra lá e vem pra cá Ela vai no chão e se acabar E balança, balança, balança Ata pra que ela balança, balança Balança a tapa, que ela balança Balança, balança a tapa E estoura, que estoura Que senta, que estoura E estoura, que estoura E estoura, que estoura E senta, que estoura Quando o cangaceiro tá tocando, ninguém consegue ficar parada Ela balança, balança, balança E estoura, que estoura É o canga que manda pra ela É o canga que manda pra ela Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que ela vai pra lá e vem pra cá Que ela vai do chão e se acaba E balança, balança, balança A tapa que ela balança, balança, balança A tapa que ela balança, balança, balança A tapa que escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Que estorrega, que estorrega Que senta, que estorrega E é o MC Faz um sorcier Que é o Lê, lá, lá, ui Lá, 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 ui Mais um É a turma do cangazeiro, moço Vamo, ó Ei, cangazeira, pelão Alô, Dona Tereza Aí Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro porque eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro porque eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Se amarrar pra quê? Eu sei que elas vão querer Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro porque eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Se amarrar pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro porque eu sei que elas vão querer Ei, Lala, ui Ei, Lala, ui Lala, iala, ii Vem, que ano tá chegando Vou namorar pra quê? Ei, Lala, ui Lala, iala, ii Vem, que ano tá chegando Vou namorar pra quê? É a turma do cangaceiro, moço Vá, bora, vá Eita, cangaceiro apelhão Cadê o pai dessa criança, meu Deus do céu? Ela já deu pro gerente, já desenvolveu com vapor Ela já deu pro fogueteiro e até pro morador O cangaceiro que te falou Sei que você gosta de aventura, mas se eu tô em grávida Por favor não me procure, é que esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho É que esse filho não é do gaceiro e também nem do deuzinho Esse filho é do mó, do movimento todinho Mas esse filho não é meu, nem do deuzinho Esse filho é do mó, do movimento todinho Mas esse filho não é meu, nem do deuzinho Esse filho é do mó, do movimento todinho É que esse filho não é do mó, do movimento todinho Esse filho é do mó, do movimento todinho Pô cangaceiro, vou explicar a situação bem chata Explica aí meu parceiro, eu quero saber a situação Ela já deu pro gerente, já desenvolveu com vapor Ela já deu pro fogueteiro e até pro morador O cangaceiro que te falou Sei que você gosta de aventura, mas se eu tô em grávida Por favor não me procura É que esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó, do movimento todinho É que esse filho não é do gaceiro e também nem do deuzinho Esse filho é do mó, do movimento todinho Mas esse filho não é do deuzinho E nem do deuzinho Esse filho é do mó, do movimento todinho Por que esse filho não é do gaceiro e também nem do deuzinho Esse filho não é do mó, do movimento todinho Esse filho não é do gaceiro e também nem do deuzinho Esse filho é do mó, do movimento todinho Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos na boca Puxando água de bandido, pronto, foi sofrido, então vamos brindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, quer dar pros amiguinhos da boca 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 Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Rufando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Vai Calica, ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Que isso? Tá valendo? Vamo embora Mais uma vez é isso É a turma do cangaceiro atualizado Rufando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta 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 Rufando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Vai Calica, ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Ai Calica, queda pros amiguinhos da puta Aê Boradão, te fala, refrãozinho Pra tu aprender viu, assim ó Museu, museu, museu Vai, vai, descer no rapidão Museu, museu Vai, vai, descer no rapidão Só vou te contar uma coisa, meu parceiro Vai, quem chegou foi a turma do canga seu Desse jeitinho, arromba meu coração Chama as amigas pra mexer no rapidão Mozão, mozão Mas vai, descer no rapidão Mozão, mozão Mas vai, descer no rapidão É a turma do cangaceiro, mozão Alô meu parceiro, Gui de Araújo Vamos pra próxima que essa já foi Eita cangazeira pelão Mais uma que tá no repertório do canga Tá ligado Ô, e, co, seis, ó Sou a parte trem barba Rainha da foda Dei pro cangaceiro Ai, tarum Me desciei da hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Queridão Me apaixonei Quero te dar toda hora Deixa eu ver com o sete Mais uma vez essa filha Me apaixonei Quero te dar toda hora Deixa eu ver com o sete Mais uma vez essa filha Eu não tenho culpa se tu tá apaixonada Aê, novinha Só queria te dar pirocada Aê, novinha Só queria te dar pirocada Eu não tenho culpa se tu tá apaixonada Aê, novinha Só queria te dar pirocada Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou com o sete Mais uma vez essa filha É a turma do canca Cacero moço Repertório novo Alô dona Tereza Sou a pati trem bar Rainha da foda Dei pro queridão Me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Queridão Me apaixonei Quero te dar toda hora Deixa eu ver com o sete Mais uma vez essa filha Me apaixonei Quero te dar toda hora Deixa eu ver com o sete Mais uma vez essa filha Eu não tenho culpa Se tu tá apaixonada Aê novinha Só queria te dar pirocada Aê novinha Só queria te dar pirocada Eu não tenho culpa Se tu tá apaixonada Aê novinha Só queria te dar pirocada Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou com o sete Mais uma vez essa filha Tchau Tchau Aê novinha Oi, 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 oi